Agora uma ocorrência de incêndio, vem comigo aqui ó, presta atenção, um carro de passeio que ficou totalmente destruído pelas chamas, tá vendo o fogaréu aí ó, a polícia militar e o corpo de bombeiros foram acionados no combate ao fogo, né, um parente da motorista informou que já havia realizado contato com o guincho que retirou o veículo. Os militares dos bombeiros fizeram a lavagem da pista e foi aplicada a serragem ali pra evitar acidentes, né, aquele excesso ali de óleo que derrama o combustível, não houve feridos nessa ocorrência. Olha lá como é que o carro ficou, sobra o que? Costuma ser pane elétrica, né, pane elétrica, sei lá, uma série de coisas que pode acontecer, é a perícia que vai determinar, né. Isso foi na macia paleta, caminho da roça nosso quando a gente vai pra faculdade ali, né, graças a Deus eu não me deparei com esse tormento não, isso deve ter acontecido depois que eu passei. E tava caindo água ontem, né.